E aí pessoal? E aí galera, tudo bem? Continuamos aqui em Punta Pardelas, já é a terceira noite que estamos aqui. A gente estava com esperança de fazer uma remada, só que a gente acordou hoje e o vento não deu uma trégua, piorou. E a gente já está sem água e praticamente sem comida também. Não vai dar para esperar mais um dia. Não dá para esperar mais um dia para fazer essa remada, que é uma pena, porque o lugar é lindo. A água aqui é muito transparente, creio que a visibilidade seja maior do que a do outro vídeo que a gente mostrou aí de Madrim. Enfim, infelizmente não vai dar para a gente fazer, porque a entrada no parque aí é bem salgada. É, é bem pesada a entrada para turista. Os argentinos, para vocês terem ideia, pagam 50 pesos para entrar aqui e a gente paga 330. É, por pessoa. O que dá uns 70, 80 reais aí mais ou menos, por pessoa. Então a gente entrou, pagou uma vez e a gente está aqui há três dias. Agora para sair e entrar de novo já é para a gente ficar um pouco pesado, porque temos outros lugares para visitar também. É, tem muita estrada ainda pela frente. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que está o mar, para vocês terem ideia que realmente não dá para remar. Aqui a janela do quarto. Deixa eu fazer um zoom ali na água. Sem chance de remada. O mar está muito mexido. A própria van está balançando bastante aqui com o vento. Então não tem como. Então é isso aí pessoal. Vamos continuar a viagem. Vamos seguir viagem para o camping para poder lavar um pouquinho de roupa, carregar as baterias e água. Valeu pessoal, abraço. Até mais. E aí E aí